E Nelson Pedro Matiello ainda era um garoto e já estava na então Rádio Colmeia. Era 1955. Naquele período os registros eram raros, mas dizem muito. Matiello passou por vários setores da empresa, como contou nesta reportagem feita há 15 anos. Ajudou a efetivamente fazer o rádio da época, como as radionovelas ao vivo. O momento da novela que eu lembro bem, que tinha que determinado radioator, digamos, perguntava, olha a porta e tal. E eu abria a porta para fazer o ruído da porta, né? Está entendendo? Corria até a porta, né? Para fazer o ranger da porta, né? E depois cavalo se aproximando e eu batia com dois cocos, né? Fazendo... a gente criava muito no rádio realmente. E eu era um menino, eu era um menino de 12 anos de idade. Lembra de outros programas? De 16 anos, às 16h30, às 17h30, estas são as preferidas. Quer dizer, a preferida do ouvinte. E nós tínhamos dificuldades para rodar os sucessos e eu mandava buscar em São Paulo. No esporte formou muitos profissionais e lembrou da parceria com João Galberto, seu parceiro nas transmissões esportivas e também do começo no esporte. Cruzamos de Brasil ponta a ponta fazendo futebol 35 anos. Porque nós tivemos uma sequência no rádio esportivo. Por exemplo, o doutor Mazone, que foi o primeiro locutor esportivo da Rádio Colméia, hoje Selenauta. Depois o Francisco Ribas, o Ribas para o João Galberto e o João Galberto para o Matielo. Matielo era extremamente exigente quanto ao profissionalismo. Tem arquivos impressionantes e lembra de momentos marcantes de suas narrações, como o jogo entre padres e prefeitos em 1965. Foi o início do seu arquivo. Começou este arquivo com aquele jogo, padres, quatro, prefeitos, dois. Então na época lotou o estádio Fregonzalo, o complexo esportivo Fregonzalo da Fespato, porque padre tirá batina, meu amigo, em 1965, uma coisa do outro mundo, né? Matielo e sua equipe cobriam jogos até na seleção brasileira. Quando veio a televisão, Matielo migrou para a telinha. Só espero que termine também muito bem. E criou um bordão em seus comentários. Vamos lá, furacão, pertinho do bi. Pelo menos é minha opinião. Nos últimos tempos, esteve à frente do programa Bate-Bola da TV Sudoeste. Foi o bloco do futsal, vamos falar do Azuris. Técnico Reginaldo, eu transmiti muitos jogos. Seus 63 anos de trabalho e dedicação à Rede Cirinalta renderam reconhecimentos, como o título de cidadão honorário de Pato Branco, concedido em 2004 à autoria de Nelson Bertani. Em 2019, outra homenagem, na época pelos 62 anos de trabalho na Rede Cirinalta, de autoria do vereador Moacir Dalquiavon. Eu fico realmente agradecido. Uma pessoa, quando recebe de um poder legislativo, da comunidade, vocês representam a comunidade de Pato Branco, é realmente uma honra extraordinária. E Nelson Pedro Macello, exemplo de ser humano, de profissional, de amigo. Do Brasil, Arturzinho Camisadeiro.